Um homem encontrou um cheque preenchido e devolveu. Lorena, a gente mostra essas notícias aqui como se fosse, assim, uma coisa espetacular de outro mundo. Mas é que, na verdade, o nosso mundo tá tão virado que quando a gente vê algo assim, a gente quer mostrar. Porque é interessante, nos tempos de hoje, é diferente alguém encontrar dinheiro, encontrar um cheque preenchido e devolver, né, minha amiga? Ô, Juliana, eu ia falar exatamente isso, sabia? Porque a gente fica pensando, nossa, por que a gente fica divulgando a honestidade se isso era pra ser premissa básica, pra todo mundo ter isso, né? Mas o problema é que o mundo tá tão violento, quando a gente vê uma atitude como essa, é muito louvável. E eu fico muito feliz de poder mostrar um exemplo como esse que aconteceu aqui em Anápolis. Olha só o que aconteceu. Isso aconteceu na avenida Barão do Rio Branco, que fica no centro da cidade, uma avenida bem movimentada. O radialista Nilson Souza tava andando ali no centro. Quando ele olhou pro chão, viu ali um papel e resolveu pegar pra ver o que era. Viu que era um cheque no valor de 2.980 reais. Olha só, quase 3 mil reais. O cheque que não tava cruzado, ou seja, ele poderia, se ele tivesse a má intenção, ir no banco e sacar aquele dinheiro pra ele. Ele disse que olhou assustado pros lados, ainda perguntou a algumas pessoas, as pessoas saíram. E ele disse, o que é que eu vou fazer com esse cheque? Diz que passou um turbilhão de coisas na cabeça dele. Quando ele virou o cheque, tinha um número de telefone. Ele disse, então vou ligar pra essa pessoa. Ligou, a pessoa não acreditou, né? Ficou muito agradecida, muito grata. Disse que aquele cheque era um pagamento pra outra pessoa, mas a pessoa acabou falando pra ele que tinha perdido o cheque. Imagina, ele ia ter que fazer aquele pagamento novamente. E aí ele recebe essa ligação dizendo, eu achei o cheque, tá aqui e não quero recompensa nenhuma. Só quero devolver esse cheque a você. E aí a pessoa ficou muito feliz, quis oferecer uma recompensa, mas aí ele disse que não precisava, né? Um bonito exemplo aí, a gente espera que isso chegue a mais pessoas, né? Que as pessoas acabem ficando sensibilizadas e façam a mesma atitude que teve esse radialista aqui em Anápolis, o Nilson Souza. Que inclusive disse que já achou carteira, achou outros documentos alguma vez, mas com valor bem menor. Nunca tinha achado nesse valor aí de quase 3 mil reais, mas fez o que era certo mesmo a se fazer. Devolveu a quem era de fato de direito. Esse cheque aí que não estava cruzado e que ele poderia ter sacado, mas não fez, né Juliana? Isso mesmo, viu Lorena? Isso mesmo, eu vou deixar aqui toda a minha admiração, os meus parabéns pra esse rapaz. Isso se chama berço, você sabe por quê? O Nilson Souza é meu colega de profissão, porque muita gente sabe, Lorena, que eu também sou radialista. E eu sei muito bem quanto ganha um radialista quando ele trabalha no interior. Então ele tinha todos os motivos pra pegar o check-in, ó, e guardar. Check-in não, né? Checkão. Nilson Souza, ó, um beijo grande meu amigo, tenho certeza que Deus vai abrir mais do que portas pra você, portões, porque você é uma pessoa honesta. Lorena, um beijo pra você, obrigada, viu? Obrigada, Juliana, tchau, tchau. Lorena tá com blusinha quentinha, né gente? Tá frio aqui, imagina lá em Anápolis, que é sempre mais frio do que aqui em Goiânia, né?